A outra frustração que eu tive também é o fracasso da vinda do Romário. O Romário estava voltando para o Brasil e o Romário sempre teve grande relação com o Vasco da Gama. Só que o Vasco da Gama tem uma dívida enorme com o Romário. Eu não sei se era 18 milhões de dólares ou 28 milhões de dólares. É uma dívida do último contrato que o Romário tinha feito. Aí o nosso superintendente era o Paulo Angione, que é muito ligado ao Romário, ligadíssimo. Ele falou, doutor, nós podemos fazer, trazer o Romário. Ele quer muito vir jogar no cúnico. Eu falei, bom, vamos dizer a verdade, quem quer que ele venha jogar no cúnico somos nós. Nós queremos que ele venha aqui. E aí nós acertamos, encaminhamos a negociação. Ele colocou apenas uma condicionante. Ele falou o seguinte, se o presidente do Vasco conseguir, o Eurico, se ele conseguir que eu receba o dinheiro, eu vou para o Vasco. Se eu não receber, eu vou ir para o Corinthians. Eu fiquei tranquilo. Falei, o Vasco não tem 28 milhões para pagar. E ficamos esperando. Só que aí o Eurico fez o seguinte, deu em garantia para ele as cotas da TV Globo. E ele foi para o Vasco. Ele sentiu também, ele queria. Ele sentiu também. E foi uma coisa bastante triste para nós. E ele foi para o Vasco. Ele sentiu também, 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 ele foi para o Vasco. Obrigado.